Música 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 Você me conta no cão Me dá tudo que eu quero Cuida bem do que é seu Seu pai de meninê E meu menino de carinho O sorriso é um passareiro Que a sua ganhou Não me freguei Congressa pra todo mundo Porque até agora Não nasceu tão bem Ninguém Sabe a dizer Como é o meu menino O meu menino Sabe a dizer Como é o meu menino O seu pai de meninê Como a gente vai na cara Você fala que ele ama E você é filho do meu menino O seu pai de meninê Molequinho tão famoso E eu fico curioso De você que prometeu O nenê pra nossa casa Mas é que até agora Não nasceu tão bem O nenê O nenê O que aconteceu Tão todos se querendo Mas vem ficar mais eu Neném, mulher Me dá teu coração Eu me caso com você Nessa tarde de verão Neném, mulher Aconteceu Tão todos se querendo Mas vem ficar mais eu Neném, mulher Me dá teu coração Eu me caso com você Nessa tarde de verão Mas também Como estou E o jeito Eu me caso com você Nessa tarde de verão 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 E por toda a vida Nunca vai Eu me chamo de Ei, mano, pai Ei, mano, pai Obrigado.